Olá pessoal, professor Cláudio mais uma vez, para as dicas da semana. A dica de hoje é, tente fazer um percurso mais curto, porém um pouco mais rápido. Mas isso é só se você não tiver tempo para fazer a caminhada como você habitualmente faz. Sempre tem aquele dia que a gente fala, ah, não estou muito ao fim, vou ficar em casa. Ao invés de ficar em casa, serve para fazer uma caminhadinha, dois quarteirões, três quarteirões, mas faz tipo, estou perdendo o ônibus. O ônibus está lá no ponto e tem que chegar rápido, só que não correndo, caminhando rápido. Tente fazer uma caminhada rápida, curta, evitando subidas ou descidas muito íngremes, tá bom? Tente fazer em um lugar mais plano ou com uma inclinação leve, certo? Então a dica dessa semana é, tente ser um pouco mais rápida, para fazer um exercício mais curto, tá ok? Agora um recadinho. Lembrando, ainda estou na guarda dos vídeos ou fotos que vocês puderem me enviar, dos exercícios que vocês mais gostam. Tanto eu, como os outros professores, temos que colocar esses vídeos ou fotos no nosso portfólio. Eu acredito que será mais foto, tá? Mas eu vou pegar, tipo, uma sessãozinha do vídeo, vou tirar um print e colocar no meu portfólio. Eu gostaria que tivesse todas vocês lá, cada dia uma, claro. Mas, que todas me enviassem pelo menos uma foto, certo? E não esquece de deixar um like lá para os professores das outras matérias, dos outros cursos, para que a gente esteja sempre fortalecendo oceãs, tá ok? Não se esqueça, deixa um joinha lá, deixa um like, dá uma olhadinha num outro curso, quem sabe você se interesse por alguma coisa fora do que você já faz habitualmente, tá bom? Lembrando, máscara sempre, muito cuidado e até a próxima!